Então vem, então vem, vem só É o CL do beat, é o crime Relógio e cara de palhaço no meu pulso tá brilhant Já perdi as contas, várias minhas desejantam Iphone branco bem cheiroso, isso tudo pra você Isso aí novinha vai chutar ou vai lamber Aí novinha vai sugar ou vai lamber E o dinheiro quer chutar ou vai lamber Que for do tempo acertar Telê, 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 n BRT cota, telê,�i lembra telê, BrT, P겨! Homo é bom ser traficantes, agorahoda polta e fossa Homo é bom ser traficantes, já me boca a polta e fossa Ela e Los criminoso, namada essa tela Trails criminoso, menada Vai ai ai meletar, olha e rojo Vaillieta, sua terra, quer lultê Vai logo quer um Bt, domer Quer um Bt, domer Quero meter mere Você, 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 você Que o nome do putão? C.L., C.L. Que fã do teu bocetão? C.L., C.L. Que o nome do putão? C.L., C.L. Que fã do teu bocetão? C.L., C.L. Ninguém tá aguentando com ele não C.L. no beat C.L. Relógio cara de palhaço No meu pulso tá brilhando Já perdi as contas, Vara minha deseja iPhone branco bem cheiroso Isso tudo pra você Is a inovinha vai chutar ou vai lamber A inovinha vai sugar ou vai lamber Vai lamber Olê, toma e pode, quer chutar ou quer lander Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Que é seu nome, teu putão? T.L., T.L., 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 T.L. Homem é bom, você tá ficando, joga e puta a boca T.L., que é seu nome, teu putão? T.L., T.L., que é seu nome, teu putão? T.L., T.L., ninguém tá aguentando com ele não T.L. no beat, safado T.L., safado